Recuperados, os 17 quilômetros entre o entroncamento da BR-407 e o povoado de Quissé, na zona rural de Senhor do Bonfim, não são mais um problema Estudantes, produtores rurais e comerciantes utilizam o trecho Indo por aqui hoje, a gente economiza um espaço de 10 a 15 minutos A gente não tem nem o que comparar, né? Hoje aqui está um tapete excelente, muito bem Para sair daqui até Senhor do Bonfim era mais de uma hora de relógio para chegar lá E agora é 20 minutos, 15 minutos a gente está lá O governador Rui Costa autorizou a manutenção preventiva de mais de 200 quilômetros de estradas da região Obras de iluminação pública e o projeto do aeroporto de Senhor do Bonfim foram anunciados É preciso que a gente tenha mobilidade, as pessoas possam chegar e sair rapidamente Seja por motivos de saúde, seja por motivos empresariais ou mesmo de negócios ou mesmo pessoalmente Com esse equipamento nós vamos ajudar a desenvolver Campo Formoso, desenvolver Senhor do Bonfim e toda a região Rui anunciou ainda a construção de 20 leitos de UTI e a compra de um tomógrafo computadorizado Para o Hospital Regional de Senhor do Bonfim A unidade realiza procedimentos do mutirão de cirurgias até o fim de julho Nós estamos realizando cerca de 300 a 400 cirurgias Iniciou dia 3 e vai até o dia 25 Por dia nós estaremos realizando em torno de 20 a 25 cirurgias Produtores da região vão ganhar equipamentos para frigorífico Além de convênios do programa Bahia Produtiva Novas barracas beneficiam a feira orgânica Vamos melhorar na comercialização e melhorar na nossa organização Eram 4 produtos por barraca, agora vão estar com 2 produtos por barraca As pessoas envolvidas, o mercado e a comercialização funcionando E as famílias com recursos, com renda no bolso Gerando de um lado alimentação saudável E de outro renda no bolso das pessoas que mais precisam